Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o Aistro Bot, o game que vai salvar a Sony da falência. Se inscreve no canal aí, se você não é inscrito, me segue em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, se você está usando aquela VPNzinha. E claro, torne-se membro aí por 2,99 para ajudar o meu trabalho, beleza? Sem mais delongas, vamos lá ver esse lançamento incrível do sonismo. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar a arrepiante taxinha do amor. A nave é um poderoso, é um fat. Ajuda! Tchau, tchau, tchau. Nossa, mano. Pessoal, recebi essa game em antecipado e tô deixando pra soltar aí junto com a galera que comprou, beleza? Eles tão fazendo desse bonequinho como se fosse um minion, né? Bolsominion, eu acho. Vamos lá, tem que balançar o controle, pro controle sair da... Vai carregar ele. É, até ver se o bonequinho é fofinho, né? Os caras tiveram uma ideia legalzinha, né? De fazer um personagem fofinho, né? Vamos lá. Aquele astrobot, né? Que tinha lá no... Cara, isso aqui me parece a primeira fase que tem naquele outro jogo, que vem no Playstation 5, só que aí eles mudaram as texturas, ó. Não era assim? Tu tinha que subir na parada, aí tu... Como é que ele corre, que eu não vi? Cadê? Ah, é, pulo e voa, pulo e double. É muito bem feitinho o jogo, né? Vamos ver se eles conseguiram criar uma história maneira. E aí... tipo eu gosto muito desses joguinhos assim tipo Mario 3D também o super lucktail Sackboy também acho maneiríssimo vamos ver se esse aqui consegue né Ficou maneirinho isso aqui em vamos lá comentar esse jogo aqui cara me pareceu assim com a Sony porra estamos sem jogo filho a gente vai ter que lançar alguma coisa senão os caras vão ficar doido pô pega o astrobot lá que a gente já tem pronto e e faz várias fases lá filho cria uma história nessa porra tipo assim a definição da imagem tá tá boa né mas você vê que é tudo muito simples vizinho se bem que a física aqui da água tá maneira né tá parecendo muito um Mario né bote resgatado será que eu tenho que ir resgatando os botes que ficaram pelo caminho qual é o botão que corre eu não lembro acho que ele nem corre né isso aqui é o que não sei se deve ser um checkpoint bom de qualquer forma eu não acho a ideia deles terem feito um mascote pro console uma ideia ruim não será que esta porra não saia também pro PC né cara pra nego piratear hum porra é foda mas tipo assim é eu não espero muito desse jogo aqui né eu espero que vai ser um joguinho nem sei quanto tá custando cara não sei quanto tá custando não sei se nesse momento eu compraria mas é um joguinho que tem a sua ele tem o seu charme né esse aqui é um checkpoint né ele tem o seu charme o outro não é duas vezes eu consegui morrer no mastro bot é foda não prestei atenção era assim pra matar o bicho o outro tinha várias paradinhas e tal pra você usar o controle tinha umas até que eu achava ruim que eu não gostava né mas era bacana tinha umas features interessantes aqui era pra puxar qual botão quadrado é a asa delta era maneira e tal aí o hatchet pô se der pra botar os bonequinhos assim e trocar depois a skill a skill não a skin deve dar né a família ia voar tá maneiro hein cara tá interessante o game cara quando eu vejo esses joguinhos assim eu fico doido pra dar pro bolho jogar agora mais uma vez vamos lá dar porrada na microsoft pô a microsoft podia fazer uma porra assim cadê o lucktail cara que é maneiríssimo pô se botasse um lucktail multiplayer se botasse até esse aqui mesmo multiplayer né igual o o mario 3d se bem que esse aqui parece mais o mario odyssey né olha lá ele tava esse aqui parece mais o mario odyssey e tipo assim como eu como dizer eu na aritmética é a ideia é boa eles terem feito um jogo assim porque aí eu acho que mais pra frente pode vir alguma coisa realmente realmente grande né porque não me parece né eu não acredito que a aquele aqui é ali né eu não acredito que a ideia da sony era era fazer um jogo desse agora assim sei lá posso tá errado né mas me pareceu uma parada muito no desespero não sei posso tá enganado né ah lá essas featurezinhas que tem no jogo algumas são interessantes outras são zoada acho que tem que ficar mexendo pra cacete o controle eu não gosto não gatilhos hepáticos mano e é claro pode ser que o jogo tenha as paradas bem maneiras né é que ele sobe eu não lembro ah não tem que subir com o balãozinho tô igual o mago dava deve ter algum bicho aqui né algum mínimo pra aquele ah lá tem um preso vamos lá então assim você pode você percebe que que tudo é tipo graficamente assim ele é idêntico ao aquele que saiu né no que veio junto com o videogame não é nada não é nada ruim óbvio mas eu acho que existe um caprichozinho a mais aí no Mario por exemplo em relação a agora se você gosta de um jogo assim cara não é não é bem assim né mas o o Sec Boy cara é incrível o Sec Boy é sensacional o gráfico do jogo é lindo é caprichado pra caralho a música do jogo é absurda o Sec Boy vale muito a pena o multiplayer é maneiríssimo como nesse daqui na cordilheira que tem aqui então eu deixei bicho né tô faltando um dois hum, ele vai voando no controlzinho do poderoso isso aqui é maneiro, olha os efeitos que eles usam também vai mostrar, né os efeitos de física do console, ó, maneiro, né e uma parada muito boa do outro jogo era trilha sonora, né, trilha sonora era absurda do primeiro também o resto é maneiro, tá maneirinho, cara, é um joguinho bacana não sei quanto tá postando isso aqui, cara a parte do gelo é maneiríssima, aquele esquia o cara deve tá aí no chat agora ai, balta, é somnista, cara esse game, olha o game que ele tá falando que é bom, cara porra, esse cara não gosta nem de cyberpunk como é que ele tem coragem de dizer que esse game é o game que ele gosta porra, vem aqui, bicho tem que vir atrás dele, né, ele vai pegar o rabo do porra tipo assim, tá vendo, é, o jogo ele tem o seu charmezinho, mas ele não tem umas texturas bonitas, ó olha aqui o gelo tá vendo, poderia ser uma coisa melhor maneiro a parte de esquiar e tal ah, tem um negocinho voando aqui tem um minion lá eu acho que eles quiseram fazer esse bonequinho do astrobot é como se eles fossem os fãs do sonismo, né não sei como eu vou fazer pra quebrar aquilo ali talvez aquilo ali quebre o gelo, né é, é isso mesmo agora, deixa aí nos comentários aí se vocês sentiram a mesma coisa que eu pô, que a Sony fez isso aqui meio que no porra, não tem nenhum jogo, cara vamos soltar essa, tem que soltar alguma porra, filho né, e também se vocês concordam com o lance que eu tô falando da do isaceti do jogo, tarem é, não terem evoluído nada do outro, né poderiam ter feito uma parada um pouquinho melhor porra, porco de novo morrendo porco, cara ai, caralho ué, não era pro então deixei um monte pra trás, ó acredito que aqui acabou a fase, né não sei se vai dar pra trocar não, porque esses outros aí são maneirinhos, ó lá ah lá, ele deixou os outros bonecos aqui, ó vamos ver se tem alguma coisa aqui explorar o local da queda ele tá botando os bonequinhos aqui, né quando você zerar esse game aí o final é um poderoso pró vai apresentar um poderoso pró é, poderiam ter feito isso também seria bacana tá, você resgatou seus inimigos bodes muitos estão espalhados pelo universo examine cada planeta pra tentar resgatar todos esse aqui é o que? ué mercenário lendário esse aqui é o é o snake? esse aqui é o psycho psychomantz é, mas e aí? não dá pra escolher, né não sei se dá pra escolher aqui gostaria que desse bom pessoal, bom pessoal então não tem muito o que se estender aqui no astro bot, né ele parece muito com o primeiro jogo a jogabilidade é excelente e a gente vai ver fasezinhas fofinhas, né mecânicas do controle essas coisas que essas coisas que essas coisas que tinha no outro jogo, né e que é bacana dá uma olhada nessa porra aqui pra ver se não spoiler de um poderoso pro duas saídas uma saída HDMI só é uma pica, né cara a Sony é uma foda tem duas entradas aqui diferentes, né ele tem essa porra o meu? o meu tem essa porra? não, o meu tem um pau, velho vai que é o temido pro então é isso, galera não sei quanto tá custando é, gostaria que o jogo tivesse um pouquinho mais de capricho graficamente mas é um jogo bacana aí pra pra principalmente pra criançada, né acredito que o bolho vai se amarrar nesse daqui porque ela gostou muito do primeiro né, e pô eu fico sempre de botar o emulador lá pra ela e ela eu nunca consigo, cara sempre acabo esquecendo sempre acontece alguma coisa então é isso, galera vou ficar por aqui é nóis um grande abraço até a próxima tamo junto fui Tchau 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 Tchau